Quando se trata das savanas africanas, o leopardo destaca-se como um dos felinos que domina boa parte desse território. Embora respeitem o leão, considerado o rei da selva, os leopardos possuem uma notável habilidade de escalar árvores, destacando-se nesse aspecto. São exímios caçadores de javalis, especializando-se na caça dos javalis africanos, mas também incluem em sua dieta as grandes pitons. Sua estratégia de caça nas primeiras horas da manhã é uma habilidade invejada por diversos outros predadores. A altura não impede o leopardo de garantir sua refeição. Ao contrário, ele costuma levar suas presas para o topo das árvores, buscando abrigo contra predadores oportunistas, como as hienas. Dada a resistência dos javalis, o leopardo opta por abater filhotes ou animais doentes. Em uma cena impressionante, um leopardo apontado foi avistado com um filhote de javali na boca. Subitamente a mãe do javali parte em busca de seu filhote, iniciando uma perseguição ao leopardo. Este, buscando manter sua presa, sobe na árvore. No entanto, o galho cede, forçando o leopardo a fugir. Apesar disso, ele conseguiu levar o filhote diferente consigo e desapareceu sem retornar. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.